Cultura, culinária e um pouco da beleza dos extraordinários destinos. O objetivo foi fazer o baiano sentir de perto um pouco do calor amazonense. Um convite para visitar o coração verde do Brasil. O Amazonas é rico da sua natureza, tem o bioma especial dentro do Brasil que é a Amazônia. Então nós estamos aqui hoje na Bahia, especialmente aqui em Salvador, fazendo essa promoção do destino, entendendo que nesse momento de retomada das atividades do turismo, o turismo de natureza, o turismo verde é uma tendência e hoje a gente vê que o brasileiro está redescobrindo o Brasil. Além de Salvador, a campanha no Amazonas tem vai acontecer em outras capitais do Brasil. A ideia é estimular o fluxo do turismo entre os estados do país. A gente vai desenvolver um planejamento para poder pulverizar a divulgação dessa campanha. Mas provavelmente sim, eles vão rodar o mercado aí do Brasil para poder vender o Amazonas para o brasileiro. No evento estiveram presentes diversos profissionais do turismo, inclusive operadores de agências de viagens que puderam conhecer um pouco mais sobre o que o estado amazonense tem. O Amazonas tem tudo e vale a pena você conhecer. A gastronomia, a cultura, a parte indígena tem realmente um destino fantástico a ser muito explorado ainda. E a ponte aérea Salvador-Manaus pode ficar mais curta com a possibilidade de um voo direto entre as duas capitais. Para que este voo seja viabilizado, nós realizamos um roadshow lá em Manaus e agora o governo do Amazonas faz esse roadshow aqui na Bahia. Para que o voo se estabeleça, é preciso que ele tenha passageiros. É preciso que os baianos se interessem em conhecer o Amazonas, bem como também os amazonenses queiram conhecer o nosso estado. Depois de dois anos com restrições por causa do coronavírus, o setor de turismo está otimista em todo o país. Depois desses dois anos de pandemia, as pessoas estão preferindo viajar dentro do Brasil. Eles têm medo de ir para o exterior, mas eles estão preferindo viajar para o Brasil. E o Nordeste é um dos locais preferidos para todos os brasileiros.